Seguinte, galera, graças ao parceiro Anderson Pessoa, esse podcast também está sendo postado num agregador de podcasts agora, beleza? Então, caso você não goste de acompanhar podcasts pelo YouTube, porque você tem que ficar com a tela do celular ligada, a tela do computador, sei lá como é que funciona, no computador, beleza? Mas caso você escute no smartphone, para quem usa o aplicativo normal do YouTube, às vezes é meio chato acompanhar podcasts pelo aplicativo, né? Então você pode estar baixando aí um agregador de podcasts e entrar na minha página que eu fiz lá no Cast... como é que é? Agora no Castbox, acho que é esse o nome. Bom, valeu. Fica aqui o obrigado ao Anderson Pessoa pela dica. E é isso aí, beleza? Então vamos lá. Eu quero falar hoje, nesse áudio aqui, rapidão, sobre dois temas. O primeiro é a respeito do socialista de iPhone. Eu sei que eu já abordei esse tema antes, mas eu quero falar uma outra perspectiva, beleza? E eu gostaria de falar também um pouco a respeito do financiamento de canais de esquerda, que é importantíssimo também. Vamos lá, então. Primeiro, o socialista de iPhone. Eu já fiz um vídeo falando a respeito disso, né? Que a direita gosta de atacar a esquerda falando, ah, o socialista de iPhone. Falando, tipo, que o socialista não pode desfrutar de tecnologia, né? Porque é um fruto do capitalismo, isso e aquilo, outro, blá, blá, blá. Lembrando que o Marx dizia que o que o trabalhador produz ao trabalhador pertence. Então, nada contra aí, essa, desculpa, essa crítica dos conservadores, das pessoas de direita, é nula nesse ponto. Porém, eu quero fazer uma crítica, sim, aos socialistas de iPhone, que é pela perspectiva do consumismo. De você fazer um consumo mais sustentável. Porque eu acredito que, por mais que o socialista de iPhone não caia na retórica dos direitistas, né? Ele vai cair numa retórica, num discurso, numa armadilha, na verdade, do próprio capitalismo. Que é o fetiche da mercadoria. Por exemplo, você tá comprando um artigo que é de luxo, tá? Um iPhone, ele é um telefone de luxo, ele não é um telefone que vale, que tem o seu preço. É, porque você tem tops de linhas, androids muito superiores e com um custo muito mais barato. Você pode pegar aí o próprio Galaxy S10, apesar também de ser um artigo de luxo, ele é mais barato que o iPhone. Você tem aí os chineses, né? Por exemplo, você pega o Xiaomi Mi 9, ele dá uma surra no iPhone X e é a metade do preço. Então, fica a dica aí. A maioria das pessoas nem utiliza esses recursos dos tops de linha. A maioria usa só pra ver o WhatsApp, Facebook e o Instagram. Isso aí qualquer intermediário consegue fazer. Até o meu, que é um celular baratinho, né? De 600 reais. Consegue fazer tudo isso. Que a galera gosta. Ele não trava, né? Então, eu fico vendo essa questão aí do socialista de iPhone mais como uma crítica ao consumismo, né? Você ter um fetiche da mercadoria, você cair, desculpa, no fetiche da mercadoria, você aderir a produtos de luxo. Sendo que a esquerda deveria ter um discurso mais, como posso dizer, mais consciente, não o consumismo, evitar a marca, você pagar a marca. Porque ali no iPhone você não tá pagando apenas o valor do hardware, o valor do custo e isso e aquilo outro, transporte. Você tá pagando a marca, você vai tá pagando o status. Você está pagando por ter um iPhone no seu bolso. Essa é a realidade. Tá, então essa aí fica a minha crítica aí aos socialistas de iPhone. Mas esse não é o ponto também, beleza? Fica aí a critério de cada um, tá? Eu só tô pregando aqui um consumo mais sustentável. O smartphone hoje não é um artigo de luxo, porém existem smartphones que são artigos de luxo. Vamos fazer um paralelo aqui com carros, né? Por exemplo, ter um carro não é um artigo de luxo, porém você ter uma Ferrari é um artigo de luxo. E até que ponto seria ético, né, pra um socialista, um marxista aí ter uma Ferrari? Eu acho meio complicado, beleza? Bom, segundo ponto, eu quero falar também da importância, né, de você financiar os canais de esquerda. Não acho que eu estou me colocando nesse patamar, tá? Eu sei que ninguém mencionou, mas já tô colocando aqui antes que alguém fale alguma coisa. Eu não quero que ninguém patrocine o meu canal, tá? Eu não tenho pretensões, como eu já disse em vídeos antes, de ser um canal grande, de fazer arrasar viver de YouTube. Essa não é minha pretensão. Eu não tenho bagagem de leitura, não tenho bagagem de conhecimento para merecer qualquer coisa desse tipo. Porém, existem canais aqui que são muito bons, cara, muito bons. Eu quero recomendar dois, no caso, que é o Saia da Matrix, do professor Humberto, e a Nova Máquina do Tempo, do André Teixeira Jacobina. São dois canais extremamente, que agregam conhecimento, que são pessoas que têm um embasamento teórico, têm leitura, e eles pedem esse financiamento. Eles não são burguesinhos, não são esquerda burguesa, como tem uns aí, eu não quero citar nomes, mas a gente sabe que tem a esquerda burguesa. Nada contra, é muito nobre você ser uma pessoa da classe média alta, e estar na luta socialista, eu acho muito bonito isso. Porém, essa galera não precisa do nosso dinheiro, mas já tem a galera aí da esquerda classe mais baixa, que necessita, precisa do nosso financiamento. E por que eu estou falando isso hoje? Porque eu estava assistindo o My News, de ontem, acho que ontem, segunda-feira, eu assisti hoje. E eu estava assistindo ele completo, e no final do programa, do jornal, que é o jornal da segunda-feira, eles sempre fazem um jornalzinho lá, eu esqueci o nome do jornal que eles fazem, dentro do My News. E sempre no final eles deixam uma pauta só para os assinantes. Então ele deixa exclusivo aquele trecho do vídeo, aquela discussão que eles vão ter, eles vão deixar exclusivas para o assinante. Isso é uma forma de você agregar valor, de você conseguir uma captação de dinheiro para o canal do YouTube. Eu acho assim, numa perspectiva capitalista, liberal, como aquele canal é, é totalmente válido, esse é o jogo deles, beleza? Porém, um canal de esquerda, eu acho extremamente complicado você negar conhecimento, você negar uma participação no debate, atrelando isso ao dinheiro. Se você não me patrocina, então eu não vou fornecer esse conhecimento para você. Porque um dos motivos de eu ter recomendado esses dois canais, tanto o do Humberto quanto o do André Teixeira Jacobina, é porque eles têm um compromisso que eles não fazem distinção entre patrocinadores e não patrocinadores. Beleza? Então eles não negam conhecimento aos não assinantes do canal. Então tudo que eles fazem, eles deixam públicos. E isso é muito legal, cara. E isso é o, eu acho que é o cerne da esquerda também, de você, conhecimento não se vende. A gente não pode tornar tudo mercadoria. A partir do momento que você começa a tornar conhecimento mercadoria, você começa a ir para a direita. E isso é um ponto central dentro da esquerda. E como nós temos essa prioridade de não fazer o conhecimento virar mercadoria, é necessário que nós contribuímos, criemos alguma contribuição para essas pessoas de forma voluntária. Para quem puder ajudar, estou falando que vocês têm que ajudar, mas quem puder ajudar, quem tiver aí 10 reais sobrando no mês, ajude esses canais. No, como é que é lá, no padrinho deles, sei lá como é que é o nome. Agora é novo, não é padrinho. Apoia-se, isso. Então ajude. Porque a direita, eles têm a máquina capitalista do lado deles. Eles têm, por exemplo, como eu disse, apesar de eu, eu, pessoa, Felipe, achar extremamente anti... Eu não vou falar assim, é triste, vamos dizer essa palavra, tá? Triste uma pessoa negar conhecimento por causa de remuneração monetária, como é o caso do My News. Então nós temos que procurar um outro jeito de capitalizar. Entendeu? Porque a gente vive num mundo capitalista, né? A gente precisa sobreviver nesse mundo. E infelizmente, né, o boleto chega todo final de semana lá na casa deles. Então, fica aqui a dica, né, pra vocês aí. Não precisa, tipo, patrocinar os dois, mas ache um canal aí que realmente agregue conhecimento, que tenha um trabalho sério, com compromisso ao conhecimento. E patrocine eles, cara. Sei lá, quem puder aí, faça um patrocínio. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que, a partir de agora, os meus podcasts, os meus áudios estão hospedados no CastBox. Graças ao Anderson Pessoa, é gratuito. Então, se você tem aí, gosta de escutar podcasts, siga lá no meu canal, tá? É sem neurose cast. É sem, underline, neurose cast. Tudo junto. Bom, galera, valeu. Espero que vocês tenham gostado.